E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampadê. Hoje eu estou aqui pessoal no município de Brejo Santo, aqui sítio Baixinho dos Bastos. Hoje nós vamos conhecer a história de mais um morador, para vocês verem aí e desmentir a propaganda do PT que foi feita ao longo dos anos, que tirou o Brasil da pobreza. Então vocês vão conhecer hoje uma família, estou aqui na casa da dona Francisca, que vocês estão vendo ali na porta de casa. Então nós vamos conversar um pouquinho, vou mostrar aqui a casa dela, para vocês verem as condições ainda que muitos nordestinos ainda vivem aqui no Nordeste, para vocês ficarem conhecendo, beleza? Então vamos lá conhecer um pouquinho. Então pessoal, essa casinha aí que vocês estão vendo é a casa da nossa amiga Francisca, que ela está ali na porta, vocês podem ver que ainda é uma casa de taipa. Aqui é bem próximo a BR-116, a BR-116 passa aí de lado, dá para vocês verem os carros passando. Então a BR-116. Aqui pessoal, do lado direito, fica o Cinturão das Águas, o CAQ, que é a transposição do Rio São Francisco, que vem da barragem de Jati, descendo aí sentido a chegar lá no município de Missão Velha. Olha a casinha aqui, da nossa amiga, casinha de taipa ainda. Então nós vamos conversar um pouquinho com ela, para saber como é a situação, se tem algum projeto, alguém da prefeitura aqui já veio falar com eles, para ver essa situação, né pessoal? Porque existem projetos para colocar, quem tem uma casinha de taipa, fazer uma casa de tijolo, uma melhor condição de vida, vamos ver como é que é a vida desse povo aqui nesta manhã. Então pessoal, estou aqui com a dona Francisca, nós vamos conversar um pouquinho com ela, para vocês conhecerem a história dessa sertaneja aqui, trabalhadora, lutadora. Vamos conversar com ela um pouquinho. Boa tarde dona Francisca. Boa tarde. Segura aí, por favor. E aí dona Francisca, como é que estão as coisas? Está tudo bem? Como é a situação aqui de vocês? Não, a nossa situação é que meu esposo está sem trabalhar, né? Nós até precisamos de um espaço, necessidade. Estou morando nessa casinha aqui de taipa, quando chove, chove por riba de nós, pode-se dizer que chove, né? Nós não dorme direito, quando chove aqui, chovendo por riba de nós a água. Aí, minha situação é essa. Eu sofro muito, eu sou trabalhadeira de roça, eu, meu esposo, meu menino. Aí eu queria o menos que ajeitasse, mas fazer o menos um quartinho para mim de tijolo. Porque fazendo um quartinho está bom. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 52 anos, vou fazer agora em janeiro. O marido da senhora tem quantos anos? Tem 47. 47? Tem quantos anos que vocês moram aqui nesse local? Ó, para nós vir para aqui, não está com muito tempo não, porque nós viemos não. E nunca andou ninguém aqui em casa. Nunca. Nem para dizer assim, dona Francisca, eu vou dar uma ajuda à senhora. Nunca. Aí vocês sobrevivem da agricultura, né? Trabalham na roça? Trabalho de roça. Minha esposa anda agoniada aí atrás de um dia de serviço, que não tem. Até precisão no espaço. Ô, Jesus. Tem esse netinho meu aí, que nem o senhor viu, não foi? Mas só Deus mesmo na nossa vida. Que nem eu estava dizendo, não tem pena de nós não. Porque só quem passa mais desse jeito é nós mesmo. Mas Deus é bom, né? O que importa é a gente ter Deus no coração. Ô, dona Francisca, mostra aí o pessoal um pouquinho aí da casa da senhora, para o pessoal conhecer. Como é assim? Não, eu estou filmando. Pode ficar falando aí no microfone, falando, mostrando. Aí, ó, minha casa como é, está vendo, ó? A cozinha aqui. Pode mostrar a cozinha? Pode. Pode falar perto do microfone aí, que é para o pessoal lhe ouvir. Aqui, ó, minha casa como é. Está vendo aqui, ó? Ó, como é a minha casa aqui. Vendo? Aqui é a cozinha, é? Aqui é a minha cozinha. Cuidado aí para não cair. Aqui é a minha cozinha. Ó como é. Está vendo? Fugãozinho além, ali, né? Fugãozinho além, que meu marido fez. Vai entrar? Pode. Se a senhora permitir. Não, pode entrar. Aqui, ó. Vamos entrar aqui, doutor. Vou falar perto do microfone, que passa aí o som. Está vendo aqui, ó? Ó. Meu quarto aqui como é, ó. Um guarda-roupa eu não tenho, porque eu não tenho mesmo. E na bagunça aí. É por isso que eu digo que só Deus na minha vida. O bebêzinho dormindo ali, né? Dormindo. Ó, pessoal, a geladeirinha dela aí. Ó, minha geladeira aqui. Está vendo? Levando choque direto da geladeira. Meu gesto. É. E aqui, ó. Vendo aqui a minha casa aqui como é? Aí é minha filha, ó. A filha da senhora? É. E aqui é onde eu digo, aqui o senhor, ó. Quando nós não dorme direito é por causa disso aqui, ó. Ó. Está vendo aqui, ó? Não tem que cair por cima da pessoa, esses pau aí, ó. E é caindo barro de noite, nós. Bolo de barro aí até umas horas. Mas está bom. Né? E aí, minha cozinha aí é uma bagunça danada. Bem complicado, né? Bem complicado. E aqui, ó. É o quarto de meu menino. Vendo como é? Ó, pessoal. O quarto aí do menino dela, ó. O perigo é essas madeiras, né, Caí? O perigo é isso aí. Meu Jesus. Aí, nesse local aí, quando chove, é muita goteira. Muita goteira. Ali, ó. Ninguém dorme de noite também, não, ó. Ó, pessoal. Cheio de goteira aí, ó. O cupim está comendo ali, né? Aquela madeira ali também, ó. Aí, muitas vezes, a pessoa vê no programa aí, que o PT coloca na televisão, que tirou o pessoal da pobreza, né? Você está vendo a situação, pessoal, que tem muitas famílias aqui, ainda no Nordeste, ó. Vivendo nessas condições aí. Eu vou tentar mandar esse vídeo lá pro pessoal da prefeitura, que é Brejo Santo, né? Vou tentar mandar esse vídeo lá pro pessoal da prefeitura de Brejo Santo, pra ver se eles podem tomar alguma medida, né? Pra ajudar a senhora aqui. Como a senhora disse, não tem condição de fazer uma casa de tijolos, né? Não, tem não. O Paulo Sérgio, que é o esposo dela também, né? Tá trabalhando, né? Agora, no momento. Não, tá não. Tá trabalhando, não? Tá não, tá parado. Ele tá agoniado aí atrás de um dia de serviço e não arruma. Sem ter trabalho, né? Sem ter trabalho. Nós passamos a precisão aqui. Complicado, né, pessoal? É complicado. Tá aqui a casa da dona Francisca. Tem esse netinho meu aí, ó. Que tem dia que eu fiquei agoniadinha aí pra dar as coisas. O bichinho não tem condições. Dona Francisca, o canal passa aqui perto, né? O canal da transposição. Quando essa água chegou aí, vocês ficaram com esperança, assim, de dar pra plantar, pra essas coisas? Ficaram pequeno. É porque tá chegando muita água aí agora, né? Essa parte aqui, pessoal, que passa aqui próximo à casa da dona Francisca. É o CAQ, né? De responsabilidade do governo do estado do Ceará, o Camilo Santana. Aí tá até parado agora a água, né? Não tá descendo. A água tá parada, por enquanto. E estão ainda, parece, fazendo concerto no canal, no CAQ, né? Que leva água até lá, emissão velha. Então, nós estamos hoje aqui na casa de dona Francisca. Eu parei um pouquinho pra mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem, pessoal, como tem muitas pessoas aqui no Nordeste ainda com uma dificuldade muito grande, né? A propaganda na televisão do governo passado era uma propaganda bonita. que tinha tirado as pessoas da pobreza, que tava tudo bem. Mas, ó, a realidade aqui do Nordeste é essa, ó. Tem muitas pessoas ainda passando por necessidade, precisando de ajuda, né? Precisando dos prefeitos, dos governadores e do governo federal. Pra melhor dizer, esse auxílio que nós estávamos recebendo, nós estávamos fazendo até uns comprinhos bons. Depois que acabou, nós já estamos imaginando. O auxílio emergencial, né? Então, pelo menos durante a pandemia agora, né? O governo federal, ele disponibilizou, né? Esse auxílio aí que... Eu sempre gosto de comentar com as pessoas que foi o que evitou muitas vezes, gente, de passar fome. Porque aqui mesmo, qual é a renda de vocês por mês? A senhora sabe dizer assim, quanto mais ou menos vocês ganham uma renda média? Quanto é mais ou menos? Rapaz, eu não sei nem dizer que meu esposo arruma um dia de serviço aqui, um dia de serviço aqui por lá, isso aí é 40 reais o dia que ele arruma. Não é nada certo, né? Não. Quando arruma é emprego, né? Quando arruma... Então é mais ou menos uma média por mês de 500 reais, 600 reais no máximo, né? Ali o que ele arruma, recebe de tarde, já gasta por outro dia. Aqui são quantas pessoas que vivem nessa casa aqui com a senhora? É três. Três pessoas, né? Eu, meu esposo e meu menino. E a filha da senhora mora aqui também? Ela passa o dia, mas eu, ela mora lá no Buqueirão. No Buqueirão, né? É. Já casou, foi? Casou. Ai, graças a Deus. Aquele é o esposo dela que tá aqui. Então, pessoal, aqui. E eu conversando com a dona Francisca. Dona Francisca, o que é que a senhora tá achando do atual presidente? Que com certeza ele vai ver esse vídeo também, o Bolsonaro. O que é que a senhora acha dele? Não, porque eu tenho que dizer assim, eu não tenho que dizer nada dele. É uma pessoa boa, né? E a administração dele? A senhora tá gostando? Bom. Foi bom esse auxílio que ele reconheceu? Foi. Demais. Demais. Então, pessoal, mas o nordestino aí, né? Se não fosse esse auxílio, como é que seria? Já tinha morrido de fome, ó. O negócio é sério. As pessoas acham que não é, né? Não. Quando muitas vezes que eu coloco os vídeos aí, o pessoal acha que é mais, a gente faz a propaganda. Mas não é, pessoal. É a realidade mesmo. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. A casinha dela, praticamente, não tem nada na casa. A madeira é toda, ó. A madeira é toda de tirada da roça mesmo, ó. A linha tá cheia de cupinha aí, ó. Eu tenho medo de cair por cima dele, ó. Então, bem complicado mesmo. Porque barro cai. Olha aí, ó, o tanto de barro que já caiu ali, ó. Então, ó, vamos pedir aí, pessoal, pro prefeito, né, da cidade aqui de Brás-Santo se sensibilizar com esse vídeo. Eu vou tentar mandar esse vídeo pra administração lá, pra... Vocês estão vendo, ó, a dona Francisca quase chorando aí, porque a dificuldade é grande. Só quem sabe é quem passa, né, pela dificuldade. A gente que tá de fora é muito bom a gente julgar muitas vezes, né? Pra melhor dizer que até fome, nós passamos. Passa fome. Passa fome? Passa, nós passa. Ô, Jesus. Nós passa, eu não vou mentir. Então, tá vendo, pessoal, como é a situação aqui no Nordeste, em muitas famílias, é desse jeito aqui, ó. Tem dia que eu digo, Paulo, porque eu tenho pressão alta, eu tenho um bocado de coisa, né? Tenho depressão, essas coisas. Tem dia que eu digo, Paulo, eu tô com minha boca amagando tanto. Quando eu tô com vontade de comer uma coisa doce, que eu caço dentro de casa e não acho. Minha boca amagga. Ô, Jesus. Mas eu vou e boto um pouquinho de açúcar na minha boca. Às vezes a gente acha açúcar, às vezes não acha. Aí eu fico só. Aí meu esposo fica agoniadinho. Lunga, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não é com os meus juízes mais do que eu que já tá, não. Dona Francisca, vocês têm alguma conta no banco? Alguma conta do... qualquer banco aí, caixa econômica, alguma coisa? O que eu tenho é o do Bolsa Família. O do Bolsa Família, né? Então, pessoal, vamos ver aí se vocês, se a gente, se juntando aí, a gente consegue mandar alguma ajuda aqui pra nossa amiga Francisca. Eu vou procurar a Prefeitura de Brejo Santo, né? Como a senhora disse aqui, faz parte da Prefeitura de Brejo. Então, eu vou procurar a Prefeitura de Brejo pra ver o que é que eles podem fazer. Eu tenho certeza que a Prefeitura, pessoal, querendo ajudar, tem condições, né? De fazer, pelo menos, como ela disse aqui, pelo menos um quartinho de tijolo, né? Acho que com uns mil tijolos dá pra fazer, não dá, Dona Francisca? Fazer pelo menos um quartinho aqui, ó, pras crianças, como vocês já viram aqui. Eu vou mostrar mais uma vez, ó. Olha, essa parte aqui, a parte que ela disse que traz mais preocupação, ó, porque a telha, como é toda aí, ó. Então, dá goteira, quando tem chuva aqui, ó, bem complicado mesmo. Olha, o netinho dela aí dormindo, ó, não tem guarda-roupa, não tem nada na casa. Bem complicado mesmo a situação, pessoal, ó, a cozinha dela aqui, ó, da Dona Francisca, aqui onde ela faz a comida, fogãozinho a lenha, ó. Então, essa é a realidade, pessoal, aqui do Nordeste, que ao longo dos anos aí, o PT colocou na televisão, que tinha tirado o povo da pobreza, mas a realidade aqui é essa, ó. A realidade é essa, foi feito muito, foi propaganda política pra ganhar voto, mas a dificuldade é grande, ó. A dificuldade aqui é grande. Graças a Deus aí que, nos locais que nós temos passado, né, o presidente, o atual presidente aí já fez vários projetos, né, pra melhorar a vida do povo, principalmente agora, esse auxílio que trouxe, é, como a Dona Francisca disse, foi o que evitou muita gente passar fome, muita gente passar fome mesmo, eles já estão até preocupados quando acabar agora o auxílio emergencial, porque não tem outra renda, a renda deles é essa daí, o marido dela tá procurando emprego pra poder trabalhar, né, tá pedindo a Deus que venha chuva, né, que é pra também começar a fazer as, plantar as roças, mas, ó, aqui, pessoal, aqui é o canal, ó, o canal tá bem próximo aqui, o canal da transposição, essa parte do canal aqui é de responsabilidade do governo do estado do Ceará, ó, o canal onde passa aí, o cinturão das águas, ó, bem pertinho, e questão de água aqui, graças a Deus, a água tem aqui, né, já tem água encanada aqui, que vem de um sítio aqui vizinho, né, como é o nome do sítio? Pissarra, do sítio, do sítio Pissarra, né, é, do sítio Pissarra, é do sítio Pissarra que vem água pra nós aqui, tá, vem de Brejo Santo, né, Brejo Santo, né, aqui? É, que é Brejo Santo. Então, aí é a BR-116, né, é, BR-116 passa aqui em frente, então, pessoal, vamos compartilhar esse vídeo aí, a realidade do Nordeste é essa, de muitas famílias ainda, a realidade, ó, aí é o quintalzinho dela, tem umas criaçõezinhas de galinha aqui, os pezinhos de manga aí que ela plantou, o pezinho de girimum, ó, girimum, de abóbora, o pezinho de seriguela ali, o pezinho de seriguela ali, o pezinho de manga ali já tá colocando manga, né? Olha como tá bonitinho o pezinho de manga dela ali, ó, aí atrás é o banheirinho que vocês usam. Esse é o banheiro, ó. Ô, meu Deus, mostra aí, dona Francisca, pro pessoal. Nossa. Olha a inchada pra não pisar em cima. Pode falar perto do microfone aqui pro pessoal ouvir. E aqui, ó, tá vendo o meu banheiro aqui como é? E aqui a gente só toma banho de noite, porque às vezes o povo do carro vê, né, a pessoa. É mesmo, a estrada é aí próxima, né? A estrada é aqui de frente, ó, e aqui é o meu banheiro, tá vendo? Tá vendo, pessoal, a situação? Aqui é só sofrimento. Mas eu tô esperando por Deus e esperando por vocês, né? E vocês, eu sei que vocês vão me ajudar. Amém. Pois, dona Francisca, muito obrigado por mostrar um pouquinho da realidade aqui pro pessoal do canal conhecer, né? Tem muitos locais ricos, mas tem muitos locais aqui ainda bem sofridos, bem complicados. A situação de muitas pessoas. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o número da conta da senhora, pra quem quiser mandar uma ajuda, cair lá na conta da senhora, beleza? Beleza. Então, depois eu passo aqui novamente pra ver se alguém mandou alguma coisa pra senhora. E também vou na prefeitura daqui de Brejo, vou levar esse vídeo pra eles aí, pra ver o que é que eles podem fazer pela senhora. E se eles forem fazer alguma coisa, a gente vem filmar também pra mostrar a alegria da senhora. Tá bom. A senhora vai ficar feliz também. Ah, vai ficar tão alegre, só Deus mesmo. Quando der certo, tá bom? Tá bom. Então, um abraço, dona Francisca, que Deus te abençoe aí. Amém, Deus abençoe. E vai dar tudo certo. Vamos ter fé que dá tudo certo, viu? Em nome de Jesus. Vai dar certo. Dê um tchauzinho aí pro pessoal que vai lhe assistir. Tchau. Deus abençoe vocês tudinho aí. Tchau.